Hoje o Open House vai ser bem diferente. Eu tô aqui na Praia da Baleia, que é o litoral norte de São Paulo. E eu vou te mostrar uma casa que foi totalmente reformada. Fica num condomínio delicioso aqui. Esse projeto é da Tio e quem vai me apresentar é o René. Então eu já vi umas fotos da casa, realmente é uma casa linda. Eu acho que você vai gostar. Agora eu tenho que me encontrar aqui porque obviamente que eu tô perdida. No condomínio, eu sou muito boa em me perder. Olha, e a gente tá na borda do condomínio? A gente tá na borda do condomínio e na borda de uma reserva. Aqui a mata vai até a serra, vai embora. Então não tem vizinho, não tem como chegar ninguém. É uma mata super fechada e a casa tá um pouco elevada, né? E o que já tinha aqui no terreno? A casa já existia? Existia uma casa, foi uma reforma bem grande. Era uma casa no estilo caissara aqui do litoral, que a gente vê bastante aqui até, enfim, no litoral norte, até Ilha Bela. São aquelas casas que têm estrutura de madeira, alvenaria, os ambientes são um pouco menores porque elas eram, acho que a maioria das casas dos anos 70, 80, enfim. Então a gente fez uma reforma grande, porque essa casa, ela foi pensada pra negar essa mata. Ela era toda virada pra dentro do condomínio. E aí a gente... Que loucura, hein? É, não fazia muito sentido. E aí quando a gente veio aqui e olhou, enfim, essa mata é a coisa mais linda que tem. Então a gente quis fazer exatamente o contrário. A gente virou as costas pro condomínio e virou uma casa inteira pra dentro da mata. E é uma bênção essa casa ter a mata, quer dizer, não dá pra... Não tem como negar isso, né? Mas eu entendi a entrada já devia ser por aqui, algumas coisas. E aí a gente foi repensando os espaços, a gente cresceu essa casa um pouco pra trás e cresceu essa casa pra frente, né? Pelo lado que você entrou. E aqui é tudo armazenamento, assim, precha. Exato, são as coisas de praia, cadeira, enfim, virou tudo... Que a gente nunca tem onde guardar. Nossa, aqui não falta, tem espaço pra caramba. É, então, já... Que lindo que ficou aqui, hein? Ficou, o paisagismo é bem legal. De quem que é o paisagismo? É da Cris Bermudes. Nossa, tá bem bonito. Ela é ótima, tá bem bonita. Vou te fazer uma pergunta meio específica. Mas eu achei tão linda essa luminária. Você lembra de onde que é? Não lembro de falar, mas eu consigo essa informação pra você depois. Ah, depois você me fala que ela é tão bonita, né? Ilumina o necessário. É, ela faz uma luz de noite. A iluminação da casa é um show à parte à noite, pra falar a verdade. Porque eu acho que a iluminação e o paisagismo, eles completam a casa, né? Com certeza. E quando que vocês entregaram o projeto? A gente entregou no final do... faz uns... no final do ano passado? Ah, pouco tempo. É, faz pouco tempo. Pouco tempo. Eles já usaram essa casa algumas vezes. Devem ter usado essas férias. Essas férias, sim, mas eles já tinham usado antes também. Então, aqui é a entrada principal da casa. Onde a gente tem... Que beleza. Essa escada, que foi uma coisa que a gente aproveitou. Então, isso tá no mesmo lugar. Gente, o ar-condicionado aqui. Ai, eu liguei porque a gente ia morrer, né? Gente, como tá quente! Tem que encostar a porta. Deve estar uns 32 graus lá dentro lá fora. E eu falei, eu vou virar pé porque eu tô pertinho. Eu tinha voltado. Meu Deus, que calor que tá aqui. Aqui a gente consegue ver bem a estrutura da casa original. Que lindo! Mas, aqui a gente vê... Ela já era nesse zigue-zague? Ou é um vestígio de ambientes? Ela era uma casa inteira a 45 graus. Quer dizer, pra lá, né? Porque ela era virada pro condomínio. Então, era um quarto assim, outro quarto assim. Tudo no sentido dessas vigas. Pra que uma varanda não tivesse comunicação com a outra. E aí, enfim, a estrutura é maravilhosa. Essa estrutura toda de madeira. E vocês fizeram tão bem em manter? Ficou bonito, né? Nossa! Porque trouxe um desenho e uma identidade pra casa. Lindo, 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 lindo. A gente, inclusive, consegue ver aqui na parte do living. O que a gente acrescentou. Porque daí a gente misturou as estruturas. Então, dessa viga que é metálica pra frente, foi o que a gente aumentou de casa. A casa mesmo terminava aqui e tinha isso de varanda. A gente levou a sala pra frente, criou uma varanda bem maior pra gente conseguir um quarto, dois quartos lá em cima, na verdade. É. Então, você vê que a gente tem... Nossa, mas ela tá... A mata foi super presente. Vocês foram incríveis, né? Nessa questão do... É de como crescer mantendo a história da casa, né? Enfim, aproveitando essas vingas. Era uma preocupação pra gente não negar o que existia aqui, né? Não tem necessidade. Então, aí a gente tentou entrar com o máximo de materiais naturais possíveis, pedra, um piso prático. E foi? Que piso que é? É um porcelanato esse, da Color Mix. Esse aqui também ficou interessante, né? Porque você blocou a parede inteira. Tá bonito. Pra que lado que você veio? Não, só que você me conduza pela casa, né? Vamos por aqui, então. Tá. Vamos por aqui. Quem fez foi a Strix, que fez a reforma, que é uma engenharia parceira nossa. Eles são muito legais. Hoje, eu acabei fechando um pouco dessas portas todas por conta do ar-condicionado, né? Pra gente poder ficar aqui dentro, porque realmente... É, tá muito quente. É. Mas você abre e escancara a casa inteira pra essa área externa. E aqui tem um... É uma viela? O que que tem aqui? Não, não tem nada. Ah, já é a mata? A gente tá pra cima, né? A gente tem essa contenção. Ah, então é bem mais alto. É. E a gente subiu a casa, né? A gente não ficou tão próximo assim do nível da mata por conta das chuvas e a laga. E aí, esse terreno, às vezes, ele é um pouco maior. E a casa já era um pouco mais alta? Ela já era um pouco mais alta. E aí, aqui na parte externa, então, a gente mudou tudo. Então, criou-se essa área bem grande de convivência, que a ideia é juntar um monte de amigos e... Quantos quartos tem? Essa tem cinco. Cinco suítes. Isso. Nossa, o paisagismo já tá... É difícil, né? Porque você tem que integrar com uma mata tropical dessa, essa mata atlântica maravilhosa. Essa responsabilidade alta. É, você não pode querer brigar com ela. Você tem que tentar entrar discretamente e fazer a coisa funcionar, né? A piscina a gente refez toda. A entrada dessa casa original era por aqui. Tá, por onde eu entrei. Agora, me fala um pouco da piscina. O que vocês escolheram de revestimento? A piscina a gente usou o Crystal Pool. Tá. Que ele é uma massa, a aplicação dele é como se fosse uma massa de tinta. Tá. Então, ele não tem emenda e ele tem essas cores, tem outras cores, né? Mas nesse tom meio natural que dá, que a hora que você tem a profundidade da água, ele dá esse azul bonito. E como é que é a manutenção? Porque muita gente tem dúvida da manutenção dele. Eles não falaram? Manutenção normal de piscina. Você tem que manter ela... O negócio dele é que você tem que manter ela super limpa sempre, pra não criar o lodo, o musgo, porque depois, se for o caso, tem que escovar, enfim, pra tirar mais nada. Agora, sabe que é interessante isso, né? Porque muita gente tem dúvida qual revestimento colocar. Será que a piscina vai ficar azul? Na verdade, o azul é o reflexo do céu, da água, né? É a quantidade da água. Porque aqui ela é bege, depois ela vai ficando... Nossa, mas ficou lindo. Se a piscina tiver profundidade, piscina branca fica maravilhosa. Porque ela fica um azul clarinho, gostoso. Fica lindo. E aí aqui a gente acresceu essa área de pergolado, pra que a gente tenha um espazinho. E fizemos esse banco bem gostoso, que é uma área pra sentar e relaxar, enfim. Os móveis de onde que são? As poltronas da Ecoflame. E ali a gente tem... O banco foi feito com marcenaria. Nossa, lindo. E aqui vocês usaram o Cristal Pool também? Também. Ah, e daí o Cristal Pool ele vai pra fora também. É. Eu não sabia. E dá um acabamento muito legal. É, porque fica um monolítico. E que rede linda! Deliciosa. Nossa! Aquela rede pra descansar depois da praia, depois do almoço. Você fica aqui, sentindo o ventinho. Que delícia de rede! Depois eu vou te perguntar tudo de onde que é. Vamos. Eu não me lembro exatamente tudo de cabeça, mas... É, não, mas tudo bem. E aqui a gente tem um banheirinho externo, na verdade, um lavabo, pra atender essa área da piscina. Aí eu vi a foto dele. É. Eu queria entender de onde que ele era, aqui do lavabo. Que lindo que tá isso! Ele ficou um depósitozinho de piscina e um lavabinho pra atender a piscina. E essa madeira, marcenaria, né, é feita sobre encomenda. Ela foi, foi. E é daqui? Não. Esse parceiro nosso é um cara sensacional de trancoso. Olha! Que faz... Ele, enfim... Ele tem uma loja lá linda, com muito garimpo de moda nacional. É, Pedro... Pedro Baiano. Pedro Baiano. Você sabe que eu pensei em ver a minha mesa de jantar com ele. Daí eu acabei vendo em São Paulo mesmo com a Caravelas, mas tem umas coisas lindas. Ah, e ele faz sobre encomenda. É, e ele fez pra gente. A ex mandou, ela veio com um engate lateral e a gente instalou. Lindo! E aqui é o banheiro. A parte do reservado. Gente, tá um calor aqui, vocês não têm ideia. Tá muito quente, né? Eu ainda vim gostindo longo preto, assim. Vamos lá pra dentro que a gente faz uma visita mais geladinha. Nossa, mas tá bem bonito. E todas as pedras que vocês colocaram, é tudo moledo, né? Tudo moledo. Moledo nessa paginação de corte um pouco mais reto. Fica um pouco diferente. A gente escolheu algumas fachadas principais, alguns pontos principais pra trazer a pedra. Ela não acontece na casa inteira, não. Ela tem alguns detalhes. Gente, mas tá lindo! Lindo! É, a gente tem a área churrasqueira, essa ilha gostosa, enfim, aqui recebe-se muita gente. Que pedra que vocês colocaram aqui? É um granito. É um granito, né? É, granito café imperial, porque escovado. Que aguenta bem, né? Super! Que máquina é essa? Ah, é... Máquina de lavar. Máquina de lavar? Uma barulsa. Ah, da Gorengi. É. Bonita, né? Porque ela tá... Ela fica flat, assim, na... E mais? Essa casa, ela tem uma particularidade que... Nossos clientes, eles queriam usar a casa o ano inteiro. Tá. E aqui no litoral, a gente tem muita chuva também. Aham. E, obviamente, que usar no inverno é que acaba fazendo um pouquinho de frio. Então, ela veio com a premissa de ser uma casa de campo na praia. Ah, olha! Então, ela tem essa mistura. A gente trazer, a gente tem ali no canto uma lareira gostosa. Nossa, é diferente esse briefing, hein? É. Você vê que ela tá toda em tons mais terrosos. Ela é... É, não tá no... Se você não olha pra trás e não sabe onde você tá, ela parece mais uma casa de campo que uma casa de praia. Mas eu acho que ela atende muito bem as duas situações. Esse tapete é aquele de... De... É... Pet? Qual que é? É. O que que ele é? Ele é... Ele parece um linho, uma trama, um... Eu esqueci o nome dessa fibra, mas ele é sintético, é. Ele é de plástico, praticamente, né? Mas ele tem um toque super gostoso, visual super bonito. Então, a gente consegue usar... Esse é da Fenícia. Fenícia. E ele parece muito uma firma natural, né? É, então você pode... É uma casa pra ser usada. Eles têm três filhos. Entrar molhado não tem problema. Não, não são tão pequenos. É, mas é... É, eles já são adolescentes. Mas, enfim, tem um monte de gente aqui, você abre tudo. Então, se precisar entrar molhado não tem problema, saio da piscina, precisa correr pra pegar alguma coisa. Não, esse tapete bate até uma VAP nele. Sim. Quer dizer, claro que não aqui dentro, né? Mas se tiver necessidade, você tira e passa uma VAP em casa. Pode fazer uma atenção em casa, exatamente. Você não precisa mandar lavar nem nada. A gente usa bastante esse tapete porque ele é realmente muito prático. Vocês colocaram rodapé invertido. Rodapé invertido. Na maioria dos projetos da Tio, vocês usam? A gente tenta, na verdade. A gente entende que esse encontro, quando ele tá solto assim, ele fica mais... Mais leve, né? Mais leve, é. E você não precisa resolver muito o encontro direto dos materiais. Então, um termina, o outro começa e tá tudo bem resolvido. É, tá tudo ok. É. Não, eu acho lindo, mas é que muita gente me pergunta quando eu posto o rodapé invertido, mas como é que é? Como é que faz? Aqui a gente tem o lavabo. Ah, o lavabo inteiro. É. Nossa, tá linda essa pedra. Quem que executou? Você lembra? Não lembro. Tô cheia de perguntas específicas hoje. Porque foram tantos... É muita gente. Tantos fornecedores e, na verdade, eu até lembraria se fosse na época da entrega, mas como já passou algum tempo. Não, mas depois você me fala. Eu te passo. Porque é legal, ela tá tão bonita. Linda, né? Esculpida, ficou grande. E tem a mesma ideia de fora, né? Você esculpida e traz a mesma conversa. E aqui que é uma textura que eles fizeram na hora da pintura. É. Ah, não é uma textura. Eles devem ter feito uma esponja, será? Eu acho que não foi. Foi na aplicação da massa, mas eu acho que foi com rolos. Ah, rolos. Ah, então não tinha que ser uma tinta. Ela não é aquela tão grossa, mas ela fica meio arenosa, né? Aqui a gente, então, encapa toda essa parte que a gente tem um acesso para a cozinha. Aqui é a cozinha. Ah, tá bom. A área de serviço. Ah, então você tem aquele acesso interno. É, tem um dos dois lados. E aqui acabaram ficando... Aqui é tudo armazenamento. Aqui. Tem tudo armário, enfim. Ah, o que parceiro tá aqui. Tá bem camuflado. Nossa, tá lindo, hein? Vocês que fizeram a produção. Essa é a parte mais gostosa. É. Quando já tá entregue a obra, né? E aqui a gente tem esse home. Ah, que delícia. Que também, você vendo a viga aqui, ela ficou aparente, isso também foi uma parte que a gente cresceu aqui pra trás. Entendi. Então a viga, ela delimita a casa antiga. A estrutura antiga. Aqui é uma sala bem gostosa. Bom, e isso daqui, todas essas janelas desse lado, vocês abriram? Tudo. Tudo a gente abriu o máximo possível. Tá. Inclusive lá em cima, nos quartos, porque... A gente não tem coisa mais gostosa do que você ficar olhando pra isso, né? E tem barulho da mata. Isso daqui é uma vista perimina. É. Barulho da mata, tem o cheiro da mata. Gente, que... E às vezes vem um animalzinho ou outro cumprimentar, então... Nossa, mas tá delicioso, hein? Tá. Pelo ar-condicionado forte e pela sala maravilhosa. É. E a iluminação que vocês fizeram aqui, tem algumas que estão no trilho, né? É. Esse trilho, ele tem essa luz invertida, né? Que ilumina o teto. Então, ele faz essa iluminação linear e ele tem os spots onde a gente consegue dar o foco... Nas obras. Nas obras, enfim... E o projeto de iluminação é de vocês também. É. Tá bem bonito. Então, aqui, como a gente tinha um pé direito que não era muito alto, a gente, em alguns momentos, conseguiu trabalhar com a iluminação embutida e em outros, pra ganhar alguns centímetros, a gente trouxe o trilho. Na casa original, tinha quarto embaixo? Você sabe que eu acredito que não. Eu não me lembro. Tá, então era todo social mesmo. Era todo social. Ela era uma casa bem menor do que essa, né? É. Acho que ela tinha uns 100 metros a menos. Nossa. Quantos metros tem essa? Eu não sei te falar de cabeça agora. Não, depois você me fala. Porque ela tem um tamanho ótimo, né? É, ela é uma casa boa, você vai ver. A gente sobe agora. Vou te falar, assim, eu não conheci o condomínio agora, né? Mas é um dos melhores terrenos em relação a essa ligação com a mata. É, porque a gente tá muito próximo da praia. E aqui, a gente tá na Praia da Baleia, você não tem muitos terrenos de frente pro mar. É, quase nada. É super difícil, né? Já tá ocupado e há muito tempo. Então, esse condomínio é um condomínio bem central e logo que você entra, a gente já tá na primeira rotatória dele no comecinho. Então, você tá super próximo da praia, você consegue ir andando pra praia. E outra, né? Gostoso. Quando a casa é muito próxima do mar, é uma delícia. Mas o que dá de uma utenção... Nossa, a Marizia come a casa, né? Ela vai mastigando a casa. É. Aí a gente fez aqui um bar, gostoso. Vocês colocaram uma tela tensionada? Ah, não! A gente tem o muxarabe solto da parede e a iluminação lá em cima que deu esse efeito. Bem bonito. É um cantinho gostoso. Uma delícia. Uma delícia. Deixa eu abrir aqui pra gente ver se tudo é integrado. E esses mega puffs? Ah, isso é muito gostoso, né? Pra ficar jogado, você leva pra cá, leva pra lá, enfim. Precisava ser uma casa que tivesse essa flexibilidade, sabe? E a madeira da casa original, ela tava intacta? Ou vocês tiveram que fazer algum tratamento? Não, a gente só recuperou de limpar, enfim. De estética, sim. Passar um celulante. Mas é super bonita, não é? Bem, linda, linda. Essas vigas retas de madeira que eles vão talhando. Hoje eu tô das perguntas específicas. Esse varão vocês mandaram fazer, né? Mandaram fazer. A gente tem um super parceiro de cortina lá em São Paulo. Quem que é? A seguir. A seguir? É. E eles que fazem o varão. Eles fazem tudo. Na verdade, assim, a gente pede, eles resolvem. Trazem soluções. Não, eu tô te perguntando porque é um varão esteticamente limpo, assim. Só que se a gente vai procurar pronto de mercado, não tem. Não acha. Não acha. É sempre super decorado. É, com aquelas ponteiras rebuscadas. Tá bem bonito aqui. Vamos subir? Vai, irmão. A escada, bom, já tinha uma escada. Já. Mas esse guarda... O guarda-corpo a gente trocou. Vocês fizeram. É. A gente colocou um guarda-corpo um pouco mais leve. É aqui, então, a gente sobe. Com esse pé direito do pequenininho aqui da entrada. E pra esse lado a gente tem três quartos, três suítes. Você vê que essa casa, ela é generosa nos armazenamentos. É. A gente tem armário pra tudo quanto é lado. A gente tem os três suítes, que são praticamente iguais. E também, abrindo o máximo possível pra gente ter essa... Que beleza. Aqui, agora a gente tá mais alto, né? Dá até pra você ver mais. Ah, e todas têm essa varanda. É. A varanda percorre a lateral inteira da casa. Ela não é bem uma varanda, né? Ela é uma contenção pra ficar seguro, mas você vê que a gente não tem a janela no piso. Tá. Então, pra que você possa circular, mas que não crie a circulação. Tá. Então, mais pra uma manutenção, enfim. Ah, entendi. Não, e outra. Não tem nem necessidade, né? É. Assim. Tá dentro do quarto. É, é. Praticamente. Gente, que lindo. É um quadro. É um quadro. Um quadro que muda o tempo todo. É. Dependendo da estação do ano. O fato de ter essa vista perene. É. Eu estive aqui, acho que foi em setembro, que a gente tava na primavera. É. Ih, tava tudo florido. Tanta bromélia colorida aqui na minha. Eu quero mostrar. Ai, desculpa. Imagina, foi. Eu quero mostrar isso daqui. Olha que vista linda. E no projeto anterior, nem os quartos. A janela era pequenininha. Era. Era. Eu não vou falar convencional, mas naquele padrão que a gente vê normal. Que lindo que tá esse box. Não tá gostoso? Nossa. E me fala dessa solução aqui. Tudo, na verdade. Vocês optaram por uma mega janela. Mega janela. Porque aqui não tem problema. Você tá tomando banho. Exatamente. O macaquinho vai te ver. Você não tem esse problema. Como eu te falei, não tem. Essa não é uma varanda de circulação. Então não tem problema de alguém passar na frente. Porque, enfim, você não vai pra lugar nenhum. Eu não sei pra ver a mata. Então a gente consegue abrir essa janela e trazer toda essa claridade gostosa pro banheiro. E me fala agora uma solução mais pontual. É desse box que eu achei ele tão bonito. Entre ter que escolher puxadores de box que nem sempre são tão bonitos, a gente sempre prefere fazer esse puxador de folhinho e colocar ele no piso teto pra segurar o vapor. Pra vazar pro banheiro inteiro. E daí ali vocês colocaram ele pra dentro, né? É, do gesso a gente tem que botar o trilho pra ele ficar mais discreto possível. Não é uma coisa muito bonita, né? Que se resolve muito fácil. Então a gente tenta deixar ele mais discreto possível. E daí você mantém essa vista pra mata o mais intacta possível. É, aí os revestimentos mais claros, a gente troca com esse 10x10 fosco e o piso acontece o mesmo na casa inteira. Me conta da porta. Aqui ela tem uma bunha no batente pra ficar solta também e conversar com o rodapé. Mas isso daqui é um bloco interiço, não, né? É um bloco interiço. Ah, é um bloco interiço. Isso é uma coisa só. Tá. Então eles fazem esse rebaixo aqui, né? Cortam esse rebaixo. E aí dá pra gente fazer esse acabamento. E como vocês chumbam? No batente normal. Ela tem as grapas, né? Aqueles ferros que você chumbam. Ah, aquele japaque? É, que tá aí. E eu acho que bota na alvenaria. Tá bem bonito. Agora, um diálogo precisa ser cuidadão, né? Precisa. Porque tá perfeito. Podia até melhorar um pouquinho, mas tá bem bom. Bem bom. As tricks que essa engenharia que fez aqui, a gente trabalha muito com eles em São Paulo. É. Mas eles são muito... Cuidadosos. Muito legais, muito cuidadosos, sabe? É um pessoal que trabalha, que tem carinho e respeito com o dinheiro do cliente. Ah, maravilhoso. É. Necessário. Todos os quartos são iguais? Ah, todos os quartos tem nome. Tem. Ah, que legal. Tem. Pra identificar as suítes, então a gente tem rosa, noronha, bonita. E são todas similares? São todas iguais. Deixa eu te mostrar agora pro lado de cá. Aí aqui, nessa parte onde cresceu, essa é a suíte Maraú. Ah. Ficou esse pequenininho. Essa é a parte nova. É nova? Essa já é a parte nova. Então aqui a gente tem uma suíte menor, que é do filho menor, que tá mais próxima. E a suíte é menor, mas ele ganha uma salinha de videogame aqui na frente. E um janelão, né? Um janelão, exato. Então aqui fica um canto pra ficar jogando. Que legal. Pra ficar brincando, sem ninguém. Também faz parte da suíte do quarto dele. E por último, aqui a gente tem, por último não, né? Por último aqui em cima. Aqui a suíte Itacareca é a suíte Master. Ah, essa daqui em casa. Cara, você imagina acordar com essa luz tão gostosa. Não, tá demais. E aqui o que você tem... Ah, tem um gramado aqui? Tem. Porque a gente cresceu um pouco, então... Tá. Pra não fazer uma varanda, enfim... Que não havia muita necessidade. O gramado, ele ajuda a isolar o calor embaixo e ao mesmo tempo traz um beijo gostoso. Aqui a gente tem a vista da serra lá no fundo. O dia bonito, ela fica praticamente apisente. A gente deu, hein? A gente tá falando aqui do calor, mas no fundo foi uma bênção. E aqui a gente tem... O banheiro da suíte Master. Que também fica todo integrado. Lindo. Que demais este banheiro. Você vê que tudo acontece pela mata aqui. O tempo inteiro a gente tá conversando com ela, né? Em todos os ambientes da casa você tá olhando pra ela, você tá respirando ela, enfim... Linda essa pia também. O que que é? Essa daqui é... É um resinado, mas eu não me lembro qual é a marca, se a gente usou o Decton, enfim... É algum desses e ele tem essa textura que parece um pouco do cimento queimado. É. Então a gente consegue esculpir ela, enfim... Não, tá linda. E ela fica com essa cara um pouco mais rústica, mas é resistente, né? Que bonito esse Decton. O que que é essa daqui? Essa é da Color, se não me engano. É da Color? Bem bonito. Demais. O espelho aqui na serralheria. Ah, vocês colocaram um LED bem ao redor. Deixa eu ver se eu acerto. Nossa. Aí traz uma luz. Que delícia, porque você pode realmente usar dos dois lados, né? É, porque a gente tem o box desse lado e do outro lado a gente tem os dois reservados. Então você consegue acessar, enfim... Pelos dois lados e... Não, lindo. Não, lindo. É uma prática. Demais. Um quarto bem gostoso, né? Nossa, espetacular o quarto. Delicioso. Agora que você falou, essa questão de usar a casa o ano inteiro, tem muito sentido isso, né? É, porque é um baita do investimento você ter uma segunda casa com uma manutenção alta também, então... Não tem por que você pensar ela pra usar numa estação específica do ano, né? E a gente, no litoral aqui norte de São Paulo, a gente sabe, chove, porque a gente tem a serra muito próxima, faz um friozinho quando tá no inverno. Claro. E é um friozinho, friozinho. Então a gente tem essa casa mais aconchegante, ela... Atende as duas épocas do ano. É, as duas épocas do ano. A ideia do banco aqui. O banco. Quer dizer, por exemplo, essa janela já existia, vocês também não fecharam, né? Não, a gente trocou também. Vocês assumiram o máximo possível de iluminação. De iluminação, sim. Mas você imagina que a casa era inteira voltada pra esse vizinho? E de costas brazaladas? Não faz sentido, né? Não, não. E como é que vocês conheceram? Como é que os clientes chegaram na Tio Juiz? Já é o primeiro, foi o primeiro projeto? Pra esses clientes, não. A gente já tinha feito uma casa em São Paulo pra eles. E aí a gente tá fazendo a casa, fez essa casa e agora a gente vai voltar a fazer uma outra casa em São Paulo. Ah, mas não é reforma deles? Pessoais da Karine, não. É, mas não é reforma da que eles moram, é uma outra casa? É reforma da que eles moram, porque ela foi feita há uns 15 anos atrás. E aí já mudou a dinâmica da família, enfim, os filhos mais velhos, aí agora é repensar a casa toda e dar um up nela. Mas é um outro projeto que a gente tá começando. Mas é um outro projeto que a gente tá começando. Que linda essa frase. É que a casa tem um monte de surpresinha, né? Essa escultura que eu acho maravilhosa. É, linda, linda. De quem que é? Você lembra? Não lembro. Ah, depois você me passa. Peraí, peraí. Não, nem precisa. Na edição você me passa, que daí eu coloco. Tá. Isso tudo eu tenho. Gente, espetacular a casa. Ah, você acha que dá pra ver a cozinha? Tá. Ah, e aqui você tem toda a estrutura de apoio de café, né? De café. Que delícia. A gente desenhou esse móvel. Você já toma café da manhã. É, então é uma coisa que a cliente gosta desse momento. Nas casas todas dela tem sempre esse cantinho do café. Ah, esse móvel vocês desenharam, não é? A gente desenhou. A gente desenhou. A gente procurou alguma coisa que encaixasse aqui e de repente não tinha. Então a gente tem um parceiro muito legal lá em São Paulo que executa as coisas assim, faz coisas lindas. Marcenaria é muito impecável. É, ele é marcilheiro, serralheiro, tudo. Jura? Mexe com absolutamente tudo. Então a gente entrega o projeto e ele devolve e pronto. E aí a gente tem então toda essa parte aqui virada pra cozinha. Tá por aqui, né? Tomadinha. A fiação. É. Porque eu vou te falar, a fiação dela não é pequena pra esconder. Eu também sempre tenho o cantinho do café. E sempre fica esse fio. É, um fio mais grosso, né? Não, tá lindo. Mais chato de encaixar. E vocês fizeram toda a produção, desde a bandeja. Tudo, 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 tudo. As obras de arte, enfim. A gente fez toda a concepção do projeto. Essa daqui é muito especial, né? É muito bonito. Linda. De quem que é essa, você lembra? Não, não. Eu percebi que fala. Linda demais. Tem tudo a ver com a casa. Tudo a ver. Porque, ó, são uns preguinhos que sustentam a segunda camada da... É, uns alfinetinhos, assim. Sustentam a segunda camada da foto. Nossa, é lindo. E traz essa profundidade, traz um pouco... De noite você consegue ver mais a sombra, né? Da iluminação, então... Ah, deve ficar lindo. E ainda muda um pouco do efeito. E aqui é a cozinha. E aí é a cozinha. E aí, a gente tem a cozinha. Ah, com um mar de apoio aqui. E a cozinha também virada aqui pra mata. Ah, que delícia. Se bem que eu imagino que no dia a dia, quando eles estão usando a casa, eles devem usar muito... Sim. É mais ali na parte da churrasqueira e a cozinha fica... Não como apoio, né? É, mas assim... Apoio. Ai, isso aqui é tão importante em praia, né? É. E pra deixar respirar, justamente. Porque muito daquela parte ali no oceiro, às vezes tem que ficar com um pouco a porta aberta pra respirar. É, não tem como. Não tem como. Praia é outra dinâmica, né? A gente sabe? É outra dinâmica. Gente, amei a casa. É, que bom. Feliz. É um projeto que a gente se orgulha bastante. É um cliente muito especial. É um casal muito legal. E foi feita com muito carinho. Pensado em todos os detalhes com muito carinho. Pra ser gostosa, né? Ela é uma casa que você usa tanto no íntimo da família, se você vier no final de semana, se você vier no final de semana que seja um pouco mais frio, quanto com todos os amigos que estão... E as obras de arte, eles já tinham? Não. Ou foram pensadas pra cá? As obras a gente trouxe, é, a gente trouxe algumas peças com uma galeria, alguma coisa. Eles já tinham visitado em São Paulo, visto, então... Olha que lindo. Gente, tá espetacular. Espetacular. Adorei. Tchau. 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 Tchau.